O que vai comandar o show do Barrio Lito na noite de hoje é o aplauso de vocês Porque com vocês animados daí, a gente também fica animado daqui E o show vai virar aquele ó, aquele regaço E nós vamos, não fiz fila, não fiz fila Ok, se você falou, tá falado assim embaixo Então viva aí, equipe, nossa boa noite a todos Nosso muito obrigado a todos que vieram desse já Barrio Lito no Conjunto E é um prazer imenso para o Barrio Lito e a equipe estar participando desta festa Junto com esse povô bonito aqui em Dia 1 E junto com o nosso amigo Zé Costeleta, não é Barrio Lito? É isso aí, tem que mandar aumentar um bocadinho aqui, tá só caindo meu Zé Conforme Olha como é que aumenta aqui, quem que aumenta? É lá, é lá Aumentar um pouquinho o meu, o meu, o meu Ah, aí, tem uma mesinha ali, sumiu no meio do povo Olha gente, agora nós vamos cantar para vocês uma música mais romântica Que está no meu 5º LP, em minha carreira solo Esta música está pedida para o show da noite de hoje O título da música é Disque o 9 É madrugada É madrugada Toco o telefone em meu quarto Vou atender em sobressalto Na esperança de ouvir você falar Digo amor, amor Com o coração descompassado Mas só ouço o sinal de desligado Como se alguém que só ligou pra me acordar Todas as noites No mesmo horário toca o telefone Ouço uma voz, vim dizendo por engano Invelhezmente, nem dá pra acontecer Que foi você, amor Não desligue o telefone, vamos conversar Sale comigo e diga onde eu possa te encontrar Agora mesmo vou correndo pra buscar você Quando ligar Quando ligar Diz que o 9 se tiver no orelhão Diz que falar a voz do seu coração E com certeza vai ouvir a voz do rio Se não quiser Nem é preciso dizer nada do que aconteceu É só cordeiro Mas me presta para os braços meus E ocupar este lugar Que ainda é cheio Agora eu sei Todo mundo ajudando Segundo Todas as noites No mesmo horário toca o telefone Ouço uma voz, vim dizendo por engano Infelizmente, nem dá pra acontecer Se foi você, amor Não desligue o telefone, vamos conversar Fale comigo e diga onde eu possa te encontrar Agora mesmo vou correndo pra buscar você Quando ligar Quando ligar Diz que o 9 se tiver no orelhão Deixe falar a voz do seu coração E com certeza vai ouvir a voz do rio Se não quiser Nem é preciso dizer nada do que aconteceu É só cordeiro Mas me traça para os braços meus E não ocupar este lugar Que ainda é seu Cabe as palmas Aí Olha, olha, olha gente Se as palmas diminuírem O show diminui E fica muito bonzinho E nós lá Vamos embora Só que a nossa intenção É de cantar muitas músicas Muitos sucessos Na noite de hoje para vocês Se a turma não parar de bater palmas Cantando junto Fazendo ritmo Participando no show Se for viajar A gente conhece o dia aqui Conhece o frio todinho Não é brincadeira Ai, regaço Eu quero agradecer aqui presente O meu empresário Ele que é responsável Por todos os shows do Galerito Por esse imenso Brasil Eu estou falando do meu irmãozinho O João Bosco Cadê as palmas pra ele É dele Cris Cuíla Agora as palmas é sua Vai lá Ok, agora eu quero agradecer também O meu bem da equipe O nosso representante O Tayroni Sua esposa Que se encontra na noite de hoje Obrigado também Todas as autoridades Servis e militares Que encontram Dando apoio Aquela festa Essa festa Bonita pro povão Sem confusão O povão que sabe Receber a artista Quando chega de sua cidade É um povo educado Não é barrenito É isso aí Olha que eu quero agradecer O meu irmãozinho José Costaleta Alô José Costaleta Não vai me virar o crel Hein Obrigado José Costaleta Quero agradecer José Costaleta O sócio dele E esse público maravilhoso Que aqui compareceu Meu muito Ó Tá ali meu irmãozinho José Costaleta Sem virar crel Tá aqui Vamos dar um salve de palmas O José Costaleta merece Graças a eles E graças a Deus E graças a vocês Eu estou aqui cantando O meu irmãozinho Público maravilhoso E agora nós vamos cantar Uma música gostosa Essa música é alegre Está no meu LP Novinho Que vai sair agora Agora não Semana que vem Está na praça LP Novinho do Barreirito E essa música O meu empresário João Bosco escreveu E nós ó Gravamos É uma música alegre É gostosa hein É um estilo meio gaúcho E o título da música é Gaiteiro Amigo